Rota Mortal Versão Brasileira Cinevídeo Meu avô dizia que todo mundo tem o seu demônio particular. Pra ele era a guerra que ele lutou no Vietnã. Pra minha avó, acho que era o meu avô e tudo que ele fez ela passar. E pros meus pais? Qual é o demônio particular deles? Acho que sou eu. Isso. Não. 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 Não.